Fala galera, João Cacena aqui, sabia que ia dar uma risada, estamos começando mais um vídeo e hoje vocês já estão acostumados com esse quadro já né, espero pelo menos, trazendo alunos premiados pra trocar ideia com vocês, compartilhar as estratégias, só que hoje de forma diferente, uma mulher pela primeira vez aparecendo aqui no canal, já conversei com a Thaís, ela falou, olha João, eu tenho que representar e agora eu quero ver muita mulher nessa parada, né Thaís, então a gente vai e já tá jogando essa energia pra vocês, Thaís, se eu apresento pro pessoal, fala o teu nome que eu já falei né, mas fala de novo, teu nome, tua idade, qual é a plaquinha que tu tá pegando e tudo certinho, só pro pessoal te conhecer e aí a gente sai de convite. Beleza, meu nome é Thaís Herculano, entrei na internet pra todo mundo chamar de Herculano, que Thaís tem um, tá já, entrei pra querer fazer a diferença no negócio já. Show. Então, eu peguei e comecei pela plaquinha de 10, depois pedi a plaquinha de 100, já tô quase na de 300 já, tá? Sou raiz do João aí, é VO. Vamos junto, show demais. Tem quanto tempo que tu tá no mercado, como que tu conheceu, só pra galera se sintonizar? João, tem um ano e um pouquinho, né, que eu conheci o EVO. Aham, eu te conheci através do YouTube, assisti uns vídeos seus no YouTube, depois... Lembra qual foi o primeiro vídeo? Não lembro, não lembro, mas eu acho que era um vídeo de tráfego pago, porque eu tinha comprado um treinamento de, na época, 197 reais, eu tinha muitas fundas, eu achei que era de fato um treinamento que eu queria me ajudar e era muito raso, muito raso. Então, eu comprei o treinamento e mesmo assim, eu precisei ficar indo no YouTube, pesquisar sobre coisas que eu não sabia, né? E aí, óbvio, eu queria fazer tráfego, né? Eu queria começar no tráfego e eu comecei a pesquisar. Eu te encontrei, te segui no Instagram, vi alguns conteúdos gratuitos seus, vi as suas quatro aulas gratuitas e fiquei completamente encantada. Porque pra galera que tá me vendo assim, olha pra mim que real, de verdade. Eu já fiz muitos treinamentos, eu já fiz muitos treinamentos, já vi muitos treinamentos, eu já sigo muita gente dessa área. E a grande parte, eu arrisco dizer que mais de 90% ensina você a ser um afiliado completamente amador, ou ser um produtor completamente amador. Ensino o básico do básico. Esses caras até sabem vender, mas eles não te ensinam de fato como se vende, sabe? E o EVO foi o primeiro que me deu um boom, realmente, porque ele ensina... Show. Cara, nas suas aulas gratuitas, quando você falou de público frio, público morno, público quente, quando você falou de página de captura, de página de obrigada, de você ter a sua própria página, seus próprios rastreadores, as coisas, tudo que você ensina, ele é muito, muito profissional. E o massa, você sabe o que é? É que são aulas completas, mas ao mesmo tempo, não são aulas longas, que você fica cansado, é direto ao ponto, sabe? Sem mimir, sem meu bloco. Isso é muito, pode falar. Isso é muito importante. Essa é a melhor parte. Por isso que eu sou gel, EVO e caixa preta, né? Porque as aulas são sempre na mesma linha de ser aulas práticas, aulas objetivas, e realmente falo o que tem que te falar, direto ao ponto, sem blá, blá, blá. E o legal é que você não escuta o que a gente quer ouvir. Você não fala o que a gente quer ouvir, né? Você fala que a gente precisa ouvir. Ah, coisa, é o mais importante. Sabe como que eu aplico... Sabe por que meus treinamentos são assim? Porque, sabe como que eu aplico um treinamento que eu estudo? Enquanto eu vejo ele. Então, não sei se pra você é assim, mas, por exemplo, quando eu aprendi a criar uma cópia, eu ia criando a cópia, eu tinha do... Aí, sempre as aulas de cópia era o seguinte, era uma aula de, putz, duas horas falando de tudo. Só que aí eu tava na promessa. Aí eu tinha que ficar voltando o vídeo dez vezes pra ver. E pra mim não dava certo. Eu falei, cara, eu vou criar um treinamento. Que cada passo é uma aula rapidona, e aí a pessoa vai ver a aula dez vezes se ela quiser. E aí, pô, que legal. É bom ouvir isso de vocês, porque foi a intenção que a gente teve ao criar o treinamento. Show. Essa é a diferença. Assim, João, o primeiro treinamento que eu fiz, né? Que eu te falei que ele era bem simples, que eu precisei ir no YouTube. Que não adianta. Às vezes, o barato acaba saindo caro, né? A gente compra o treinamento baratinho, achando que ele tem a mesma coisa daqueles treinamentos bem mais completos. Não tem. É realmente algo, muitas vezes, só pra pegar o teu dinheiro, um sinal básico, um sinal que você aprende no YouTube. E assim, eu fui até convidada, por conta dos meus resultados, que eu fico postando e etc, pra fazer um vídeo pra eles. E eu não fiz. Eu não fiz porque não foi com eles que eu aprendi, né, João? Então, eu não vou mostrar a minha cara pra indicar aquilo pras pessoas, se não é aquilo de fato que eu indico. Então, quando a tua equipe falou comigo, falou assim, topa gravar o vídeo com o João. Eu falei, o quê? Na hora que ele fizer, você tava falando isso. Tamo junto. Pô, Caís, tu comentou algo interessante comigo antes de começar o vídeo. Eu quero que tu comente com o pessoal também. Que é o seguinte, tu entrou naquele outro treinamento, né? Não é jabalha em nada, mas é só pra tu contar pra galera. E aí, tu entrou no grupo do Telegram e viu que tava rolando um rebuliço lá, né? Sim. De que as pessoas não estavam tão... Isso. Qual que foi a tua reação ao ver aquilo? Compartilha isso com o pessoal, porque eu acho que essa é a grande diferença das pessoas que começam e vão igual você tá indo e vai cada vez mais longe pras pessoas que começam e não vão. Então, foram dois pontos, né? Eu entrei num grupo do Telegram e tinha uma grande, uma imensa parte da galera que era num grupo aberto, reclamando que não tava tendo resultado, que tava fazendo a estratégia e não tava conseguindo vender. E eu poderia, nesse exato momento, ter me auto-sabotado, sabe? Dito, ah, então se ninguém tá tendo resultado, eu também não vou ter. Eu vou parar por aqui, as coisas não vão acontecer. Mas não. Eu falei, cara, mas tem gente que consegue. Eu já vi gente conseguindo. Pode ser que eu só não tenha a informação correta ou alguma coisa assim, mas desistir nunca foi uma opção pra mim. E aí eu comecei a fazer o que tava lá dentro, comecei a pesquisar coisas extras no YouTube e consegui, né? Até te falei que na primeira semana eu consegui ver as coisas acontecendo. Mas assim, João, um grande ponto é não se comparar, né? Existe e não pode. Não pode ser uma opção. Não pode. Porque a gente passa anos da nossa vida. Eu passei anos da minha vida trabalhando pra uma empresa onde eu trabalhava muito e eu falava, por que eu tinha desistido deles? Por que eu tenho que desistir de mim em tão pouco tempo, né? Então a questão é essa, é não se comparar. Porque realmente tem gente que não consegue. Porque tem gente que não estuda, tem gente que não aplica, tem gente que acha que é só assistir, não coloca em prática. Eu costumo dizer que se você tiver com uma estratégia correta, se você tiver a informação correta, se você tiver de fato um treinamento qualificado, conhecimento correto, é só questão de tempo pra você chegar nos seus resultados. Agora, você precisa estar no caminho certo. Se você não estiver no caminho errado, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro. Se você não estiver no treinamento errado, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro. Você nunca vai chegar lá, você vai ficar culpando, mano, papai, ovelho, filhão, filhão, filhão. Muito legal, porque é exatamente isso. Tu chegou ali, tu viu uma pedra no teu caminho, só que você já tinha abraçado a ideia, né? E aí, até sozinha, tu vai... Ah, vou no YouTube aprofundar nisso aqui que o cara não aprofundou. Depois você vai aprofundando, né? E vê, ó, outros treinamentos também. Então eu acho que tá muito ligado a isso. Eu achei importante a gente pontuar isso. Só que, enfim, tá isso. O objetivo aqui é o vídeo, né, como um todo. É você falar como que tu começou, né? Acho que tu compartilhou um pouco. Depois você compartilhar com o pessoal. Aqui, mais em pontos de estratégia mesmo, tá? Como que você chegou até esse resultado de hoje em dia? Putz, 300 mil reais, quase 300. Foi como afiliado, produtor. Quais foram as estratégias? E depois a gente vai trocar uma ideia de como que você vai sair dessa quase placa de 300 para as próximas placas e aumentar cada vez mais o teu faturamento, tá? Beleza. Então, assim, só pra gente entrar numa cronologia interessante aqui. Foi lá, putz, aprendeu um pouquinho. Já começou a faturar, né, quando aprendeu com aquele treinamento. Porque você entendeu... Tu viu que tinha um negócio ali, foi a fundo, aprendeu um pouco mais sobre tráfego e fez. E aí? Continua. Eu vou explicar, né? Até te falei antes da gente começar a gravar que eu comecei num mercado com 20 mil reais em dívidas, né? Te falei isso. Eu comecei no mercado desempregado, né? Foi no iniciozinho da pandemia. Bem no início da pandemia. Onde eu precisei... Todo mundo precisou ficar trancado em casa. No período, né? E eu conheci um treinamento que custou... Me custou 197 reais. Eu tava com 20 mil reais em dívidas, né? E aí eu comprei esse treinamento. Só que ele era... Assim, no início, eu não tinha muito como saber se ele era completo, se ele era avançado, se ele não era, né? Porque era a única base que eu tinha. Meu treinamento que eu comprei. Mas eu vi que ele era tão simples, João. Ele ficava ensinando você a entrar no Instagram e... Ah, pra você conseguir seguidores. Você vai lá, segue não sei quantas pessoas. Aí... Ah, e você vai enviar um mensagem no direct das pessoas. Eu falei, achei isso tão inconveniente você ficar indo no direct das pessoas e ficar mandando um ensaio, né? Você tá achada de um meninãozinho chato, sabe? Assim, era estratégia muito simples. E aí, quando eu fui no Telegram, eu vi a galera reclamando real, real, real. Eu falei, velho, isso tá errado. Porque tem gente que consegue. Eu só devo estar no caminho errado. Mas eu não vou desistir. Desistir não vai ser uma opção. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube sobre coisas mais avançadas relacionadas ao marketing digital, né? E aí eu conheci você. E eu tenho quase certeza que foi numa aula de tráfego. Eu lembro que eu pesquisei muitas aulas de tráfego, né? Eu assisti muitos vídeos. É um vídeo meu que é estourado. Esse vídeo tem quase um milhão de visualizações. E aí eu aprendi a fazer tráfego contigo, né? Eles te ensinavam, assim, o basicão de você enviar pro WhatsApp, etc. Então, deixa eu falar uma parada em cima disso aí, Thaís. Pessoal, é muito sobre isso, tá? Marketing digital está ligado a você usar estratégias pra que as pessoas venham até você. E, consequentemente, por meio das suas estratégias, você venda pra elas. Isso é marketing digital. Você ir nas pessoas, você tá trabalhando pela internet, né? Você tá sendo um vendedor de internet. Você não tá trabalhando com marketing digital. No marketing digital, as pessoas vêm até você. E aí você converte as pessoas. Seja por meio de um diálogo, né? Tradicional, num a um, ou por meio de uma estrutura automática. A Thaís Júnior aprendeu o tráfego e converteu num a um. Teve bem resultado, né? Isso. E aí, segue. Exato. E aí... Não, continuando, né? De onde eu tava. Pra galera entender. Pegar o fio da meada. Eu aprendi tráfego com você e comecei a fazer tráfego pro WhatsApp, né? Só que assim, nesse treinamento, o que eles ensinavam, João? Ensinava você ir no direto das pessoas, ser completamente inconveniente, ficar oferecendo produtos. Ensinava você a colocar treinamentos no LX. Tipo, era uma coisa... Era algo tão... Hoje em dia, com a carga que eu tenho de treinamentos, já fiz o gel, já fiz o EVO, já fiz o caixa de predição, todos os treinamentos seus. Hoje, que a gente já amadureceu, já conhece mais gente do mercado, eu entendo o quanto as pessoas desistiram simplesmente que compraram o treinamento errado, quantas pessoas tinham a concepção completamente errada do marketing digital, simplesmente porque foram ensinados a encher o saco dos outros. Eu costumo dizer que as pessoas amam comprar, mas elas odeiam vendedores, sabe? E principalmente vendedores chatos. Então, no marketing, o interessado vem até você. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem a solução de um problema. Então, você tem um problema e eu tenho a solução. E você que vai chegar até a mim. Eu posso aparecer pra você de diversas formas, de patrocinado, etc., influencer, mas eu jamais, jamais, vou aí no teu privado sem que você tenha falado comigo, no teu direct sem que você tenha falado comigo, né? Então, o mercado, ele funciona assim. Você tem que gerar, como você fala, né? Tem que chegar nas pessoas, gerar desejo, atrair e vende, né? É isso que a gente faz. E isso eu não aprendi, nesses treinamentos. E eu não fiz só esse 197, tá? Não, eu tenho outros treinamentos também. Então, assim, eram treinamentos muito, muito básicos. De fato, eu não ensinava. E aí, eu fui no YouTube e fiz um anúncio com você. E esses anúncios, eu fiz só em um a um, né? Eu ia vendir um produto de confeitaria, eu subia o anúncio direto pro WhatsApp. Nesse treinamento que eu tinha feito de 197, ele não tinha copy, né? Então, eu não sabia o que era copy. Eu só, eu lembro que, eu lembro que eu me olhava na frente do espelho, eu fiz uma conversa, eu comigo mesma, eu, eu, afiliada e eu, cliente, falei, o que é que eu tenho que falar pra essa pessoa pra ela comprar de mim? E eu entendi que, nesse treinamento, onde tava todo mundo reclamando que não tava tendo resultado, eu entendi que todo mundo tava querendo vender o produto. E eu entendi, cara, as pessoas não querem saber do produto. Elas querem saber da transformação, né? Elas não querem saber se o curso tem isso, aquilo, é feito por ciclão, elas querem saber. E aí, eu vou conseguir fazer meu bolo? E aí? Porque eu vendi a confeitaria, né? E aí, eu vou conseguir vender da minha casa? Realmente, meu bolo não vai desmoronar, eu vou conseguir fazer algo consistente, eu vou conseguir ter a minha clientela, eu vou conseguir fazer a precificação disso. Então, eu comecei a vender a solução, a transformação. Eu não vendi o produto, né? Mas eu não sabia o que era copy. Depois que eu fui entender que isso que era copy, né? E aí, eu lembro que eu te falei que o produtor tinha um material muito lixo, assim, era um material muito ruim, não tinha, não tinha áudio, o áudio era muito ruim, era muito escuro, mas era uma produtora conhecida, né? Então, eu fui lá no YouTube, pesquisei por entrevistas dela pra ver se alguém já tinha feito alguma entrevista com ela, encontrei vídeos maravilhosos que outros afiliados não estavam usando, então, assim, todos os afiliados usavam os mesmos vídeos, todos os afiliados usavam as mesmas imagens que ele disponibilizava, que ela disponibilizava, e eu fiz algo diferente, já começou a chamar muito mais atenção. E quando a pessoa vinha falar comigo, eu falava sobre trabalhar de casa, eu falava sobre trabalhar perto dos filhos, eu falava sobre trabalhar perto do marido, eu falava sobre ajudar o marido dentro de casa, eu falava sobre fazer a própria clientela, fazer os seus próprios horários, porque você trabalhar de casa fazendo os seus próprios bolos, as pessoas querem isso, a maioria da galera, primeiro eu entendi, né, antes de vender o produto, eu perguntava assim, por que você quer entrar na confeitaria? Era uma pergunta que eu fazia, e aí, nesse momento, a galera sabia, né, cara, que eu tô muito mal, porque, tinha gente que falava que tava em depressão, queria encontrar na confeitaria o motivo de novo pra ganhar dinheiro, pra voltar a sorrir, e eu pegava isso pra confortar, eu me preocupava muito mais com aquela pessoa do que com o dinheiro dela, porque assim, ela iria comprar de mim, e eu ouvia muito, cara, nunca ninguém me atendeu e conversou comigo como você conversa, e aí, eu lembro que eu fiz na primeira semana, até anotei pra te falar, né, R$1.767,23, só que aí, Jun, eu entendi, eu falo isso pra galera que conversa comigo, e como eu fico postando muitos resultados, as pessoas vêm conversar comigo, eu, um a um, ele funciona, né, você vender no WhatsApp, ele funciona, não vai funcionar, mas você não vai conseguir ter independência financeira, geográfica, e de tempo, vendendo no um a um, é pra você começar, sentir a dor do teu público, sentir quem é o teu público, a idade dele, por que que eles estão entrando naquela parada, mas você não consegue viver disso, porque eu lembro que eu ficava o dia inteiro no WhatsApp, João, porque eu sou, João, eu botei um anúncio, eu botei um anúncio de R$15,00 por dia, de R$15,00 por dia, teve dia que eu fiz mais de R$300,00, teve dia que eu fiz mais de R$300,00, eu pedi muito do dia, R$15,00 por dia, cada pessoa que falava comigo era um fio da meada diferente, perguntava assim, por que que você quer entrar no mundo da confeitaria? E a partir da resposta dela, a minha resposta já era outra, e a gente criava um vínculo, tanto que eu vendia, eu lembro que eu vendia um produto de caseirinhos e vendia um produto de escola de bolos, e eu lembro que os meus clientes voltavam pra mim e diziam assim, eu quero muito aprender pipoca e gourmet, você tem um treinamento desse? Aí eu ia lá na produtora, elas geralmente tem um monte de teiras de produtos, né, e aí eu ficava vendendo vários produtos pra mesma pessoa, então foi assim que eu comecei, e o legal, ó, deixa eu falar um treinamento de vocês, eu falei até pro João antes, eu vim de confeitaria, mas não sei fazer um bolo sequer na minha vida, mas eu não tinha que saber fazer bolo, eu tenho que saber vender, eu tenho que saber fazer bolo na produtora, eu tenho que saber vender, é com a produtora que vai oferecer o suporte, que vai tirar as dúvidas, então assim, eu comecei porque a minha mãe é confeiteira, ela adora fazer bolos, e eu senti essa vontade de começar assim, mas assim, você não vai conseguir ter liberdade financeira de tempo e geográfico é começando no WhatsApp quatro aulas direto do João, ele tava fazendo lançamento do EVO, e ele mostrou de fato você ter uma estrutura de vendas no automático, porque eu entendi que eu tava sendo enganada em algum momento, porque a galera faz anúncio assim, ó, eles fazem anúncio ensinando a vender no a um, e dizem que com aquilo eles conseguiram ter aquele carrão, aquele Camaro, aquela Porsche, aquele não sei o que, mas lá, consegue viajar como, João? Você me fala como é que ele consegue viajar tanto conversando no a um no WhatsApp com as pessoas, como é que eles conseguem comprar tantos carros e apartamentos e fazer tantas viagens conversando no a um, não tem como, porque por mais que eles tenham muito dinheiro pra investir em tráfego, o dia só tem 24 horas pra todo mundo, então ele não vai conversar, ele não vai conseguir conversar com duas mil pessoas, cinco mil pessoas, dez mil pessoas, o máximo que ele consegue ganhar é aquilo. Não, deixa eu apontar algo contigo aqui, Thaís, interessante você comentar disso, que eu acho que as pessoas, elas têm um certo medo de ter uma comunicação sincera com o público. Você assistiu todas as aulas do GEL ou não? A do GEL falta bem pouca, tá? A do EVO eu já assisti todas, todas, todas. Tá. Não sei se tu viu isso, mas igual, dentro do próprio GEL, eu falo, olha, eu falo exatamente isso que eu tô falando agora, olha, isso daqui, você vai vender, você vai ganhar dinheiro, porque o GEL é o WhatsApp, você vai vender, você vai ganhar dinheiro, você vai levantar um suco de caixa, depois, pra cá, automatizado, porque é aqui que tá a parada, aqui é pra você ficar começando, pegar uma bagagem, levantar um caixa, erguer a vida e bora pro game. E eu vejo que muitos produtores hoje em dia fazem exatamente isso que você tá falando, parece que eles têm medo de serem sinceros, achando que o produto deles não é bom, só que a grande questão é, pra quem é aquele produto? E você tem que ter essa comunicação muito clara ali dentro. Eu me questionei muito no início, né, porque assim, o GEL, assim, por que que eu já vi todo o EVO e falta pouco pra ver o GEL? Porque o GEL ele viu depois, né, o EVO ele veio antes, o GEL é recente ainda, então o EVO eu já vi tudo e o GEL a gente viu depois, eu fiz vendo. Mas assim, João, eu não sei o motivo, sabe, eu sempre me questionei, porque uma coisa é você ensinar a vender no WhatsApp, que é o começo, e que é o começo mais barato, e que é o começo que mais funciona, e depois você ensina a automatizar, que é o correto, depois de automatizar, você ensina a fazer um lançamento, que é o correto, que é de fato a ordem cronológica, pra que eu consiga levantar vários plaquinhos aqui, é... É show, mas assim, os produtores, eles não tem esse upgrade, no caso, eles dão de fato a entender pra aquela galera, que eles ganham dinheiro só fazendo aquilo, e que eles conseguem conquistar tudo aquilo só com aquilo, e não é verdade. É, eu não sei se, eu não sei o motivo, eu não sei se, por quê? Eu me questiono, né, o cara tem uma página de factura, o cara tem uma página de vendas, o cara tem uma página de obrigado, pode falar. Sabe o que que é? Eles, é muito difícil, vocês terem uma comunicação tão congruente assim, ter produtos pra fazer essa entrega, você entende? É, igual, esses caras eles fazem, só que, tipo, não sei, parece que eles não pensam, eu tenho que criar um próximo passo pro meu cara, né, e aí eles falam, cara, é tudo aqui, é tudo aqui, compra, porque é tudo aqui, é tudo aqui, aí você vai ficar, mas não é, a cronologia que você falou é perfeita, WhatsApp, automação, lançamento, perfeito. É, foi isso que eu fiz, eu fiz o WhatsApp, depois eu fiz o EVO, e eu faço o lançamento, agora sim, mas em algum momento, eu sinto como se fosse uma falta de vontade mesmo, porque eu vou te falar, eu vou te falar o porquê, João Castanheira, que eu entrei no EVO, eu vou lhe dizer, quando você estava dando suas aulas gratuitas, você falou, né, você falou, você estava num quadrozinho, eu lembro, você é bem novinho, num quadrozinho pequenininho ali, acho que era no seu quarto ainda, e eu lembro que você falou, você fez os quadradinhos, né, aí você falava, ó, você vai ter uma página de captura, na página de captura, você vai levar pra uma página de obrigada, você fala, ó, na página de obrigada, vai ter uma oferta, depois, e aí eu fui ver, que para entrar nas suas aulas gratuitas, eu passei pra uma página de captura, pra entrar nas suas aulas gratuitas, eu passei pra uma página de obrigado, e aí eu percebi, naquele instante, que você ia me ensinar a vender, da forma que você vende, diferente dos outros treinamentos que, eles me ensinam a vender, me levando pra uma página de captura, me levando pra uma página de obrigado, me levando pra um grupo de WhatsApp, Me levando pra um remarketing Em nenhum momento eles conversaram comigo no A1 Eu passei pra uma página Eles pegaram os meus dados numa página Em nenhum momento eu comprei treinamento no A1 Então por que diabos que ele tá me ensinando a vender no A1 Se não é assim que ele vende, entendeu? Isso ficou martelando na minha cabeça, cara, por muito tempo E eu sou até hoje muito revoltada, né? Eu falo muito minhas histórias Eu falei, cara, pelo amor de Deus A gente não pode mais cair nessa de guru Primeira coisa, antes de você comprar um treinamento Você tem que ver Ele vende da forma que ele ensina? Se ele vender da forma que ele ensina, cara Sai pra dentro, funciona Funciona Agora, o cara me vendeu de uma forma completamente diferente Vem dizer que me vendeu no A1 Não é? Pelo amor de Deus, né? Era pra ter bem claro o início Ó, você não tem capital? Começa no WhatsApp Depois você vai pro... Enfim E aí, João, assim, quando eu entrei foi só sucesso, né? No início eu chorava a galera que vai passar por uma certa dificuldade Que fosse fazer os sites Você precisa de tempo, etc Mas assim, é um período muito curto Você consegue fazer tudo muito rapidinho E esse período dele é muito necessário Eu digo pra quem conversa comigo Que é como se fosse um concurso público da vida, cara Você estuda não sei quanto tempo Mas depois você só colheu os frutos Só que na internet É isso aqui de tempo Pra você fazer a sua estrutura Pra você colher os frutos, né? Então, depois que eu entendi Que, João, eu ficava com dor no braço João, não aonde Conversar com a galera No dedo Era o dia inteiro E era o dia inteiro E por mais que eu passasse mais tempo Assim, nem se fosse Botasse mais dinheiro Mais tempo não Se eu botasse mais dinheiro no tráfego Eu falei assim Cara, 15 reais eu tô fazendo isso Vou botar 30 E aí começava a entrar muita gente E eu não conseguia responder essa galera E aí eu pensei Não, cara Eu nunca vou conseguir Ganhar os 10 mil reais por dia 20, 30 Como eles conseguem, assim Graças a Deus eu te encontrei Graças a... E eu lembro Que eu até Quando eu tava pesquisando sobre tráfego, né? Eu vi seus vídeos Eu vi vídeos de outros players No mercado também Mas eu lembro que os vídeos deles Eram vídeos muito longos Muito cansativos E que no final Me ensinava a mesma coisa Que você me ensinava Em vídeos bem mais objetivos, entendeu? Por isso que eu te escolhi E por isso que eu te escolhi E ainda continuei na tristeira aí, né? Comprei o caixa preto depois Do lançamento E eu não me arrependo Até digo pra galera De verdade, gente Assim, ó Eu nem lembro se eu falei isso Quando eu tava gravando Ou não tava Mas o primeiro treinamento Que eu fiz, de 197 Quando eu fiquei postando Os meus resultados Eles me falaram Me pediram que eu gravar um vídeo Pra eles E eu não gravei Porque eu não ia dizer Pras pessoas Que foi aquilo que mudou a minha vida Se não foi aquilo Que mudou a minha vida, sabe? O que de fato Mudou a minha vida Foi a esteira de produto do João Foi de fato Essa lógica que eu segui De entrar no EVO Que tem, gente Absolutamente Tudo o que você precisa saber Do absoluto zero Ao avançar Porque as pessoas têm medo, né? É do absoluto zero Porque eu não sabia De praticamente nada Então é de fato No clique a clique É de fato No passo a passo E assim É quase você Fica sem dúvidas, né? Você praticamente não tem dúvidas E outra coisa Que a galera tem muita dúvida E me pergunta muito, né? Ai, meu Deus É muito caro Pra você ter estruturas De vendas automáticas Não é, gente Por amor de Deus Não é Mas com 20 reais por mês Ou mais ou menos 140 reais por ano Por ano Você consegue ter um site Pronto pra receber Milhares de acessos Eu tô regravando o EVO, né? Eu gravei a sala Acho que foi semana retrasada 160 reais Um ano De estrutura automática Tipo assim Sem e-mail marketing, né? Mas só o site ali Pô, já tá top Enfim Mas e aí? Pô, beleza Vamos lá Entrou pro EVO E aí? Eu fiz a minha estratégia, né? A gente quer que eu fale A minha estratégia pra galera? Quero, compartilha aí Beleza Exatamente como o EVO Me ensinou, tá, João? Porque você falou assim Pra mim Pra mim não, né? Mas já me sinto íntima Porque eu assisti tanto você na minha vida Primeira vez que você tá me vendo Mas já vi tanto você na minha vida Já tamo íntimo Já tá tudo certo É, eu já conheço tanto você, João Show E no EVO você olhou pra mim Pra mim, né? Pros seus alunos E falou assim, ó O que funciona é isso aqui? Não tenta fazer pra mais Não tenta fazer pra menos Pra cima ou pra baixo Porque tudo que você tentar fazer Na sua vida eu já fiz E se eu tô te ensinando isso É porque é isso aqui que funciona E aí eu falei Ah, não Vou fazer isso E aí eu fiz Uma página de captura Legal Aí na página de captura Eu levo uma página de obrigado Na página de obrigado Tem aquela minha primeira oferta, né? Tem aquele meu vídeo de vendas E tem um botãozinho com delay, tá? Aí levou Aí depois da página de obrigado Tem um avisozinho falando, ó O seu curso gratuito Chegou lá O seu e-mail Abre E aí Era o mini curso gratuito Que tu entregava, então? É, curso gratuito Show É o que mais funciona comigo Pra mim também Sempre no superpétuo Sempre fez Exatamente Cursos gratuito E aí tinha essa primeira oferta, né? E aí depois tinha aula 1 Tinha aula 2 Tinha aula 3 Na aula 4 tinha uma segunda oferta Uma segunda oferta Já outro produto? Não, do mesmo produto A mesma oferta Ah, legal Do mesmo produto Do mesmo produto Na aula 4 tem a oferta Do mesmo produto E aí ela entra Numa campanha de vendas, né? Recebe aqueles nove e-mails Com cópia Com prova social e etc E aí comprou Ótimo Todo mundo usa essa esteira Deixa eu compartilhar minha tela aqui Só pra galera ver Galera, a esteira é essa daqui, ó Aumenta pra mim Que é bem pequenininho Que eu tô no celular Ah, não Eu consigo aumentar aqui Aqui, ó Tu usou YouTube Ads Face Ads Isca digital, né? É isso Instagram Ads Aí levo pra Isca digital Google Você vai pôr Google No EVO? Vai, vai ter agora Vai ter É, eu levo isso do Instagram Pro Pra Isca digital Da Isca digital Pra Pragem de Obrigado Com oferta Aí eu entrego a Isca Pro e-mail Depois faço a campanha De venda de nove e-mails E aí depois, João Depois da campanha de venda De nove e-mails Aí o que eu faço? Eu capitei Também Mas eu capitei Quando eu peguei essa galera Eu peguei o e-mail E peguei o telefone dela Peguei Aí eu vou lá no WhatsApp Aí eu mando uma mensagem Pra ela no WhatsApp Oferecendo esse produto Com R$200 de desconto Show É isso E aí quando a gente oferece Mas aí como é que eu ofereço essa aula? Vou te falar como é que é Eu não chego lá só e falo assim Ó, R$200 de desconto Eu gravei A gente grava um vídeo, né? Nesse vídeo É uma aula exclusiva De dentro do treinamento Pega uma aula exclusiva De dentro do treinamento E fala, ó Tem uma aula exclusiva De dentro do treinamento Fechado de graça Liberado de graça pra você Somente pelas próximas 24 horas Aí a galera vai assistir a aula Aí é uma aula bem massa Bem legal e tal E no final da aula tem, ó Só aqui Só agora Só nesse botão R$200 de desconto Se você fechar essa página Se tem mais E aí a gente racha O bico de vender assim Nesse remarketing Caraca, velho Show de... Cara, top, top Você faz o vídeo com delay, né? Sim, com o botão de delay Show É... E é uma aula exclusiva E assim Nessa aula A gente mostra tanto A gente trabalha tanta copy Nessa aula É tanto Até quando? Até quando, João? Até quando você vai continuar nessa? Até quando você vai continuar Trabalhando pros outros? Até quando? Cara, aí a gente trabalha muito isso Dá um conteúdo legal Porque eu lembro que você falou assim, ó Tem conteúdo E coloque em bullets E coloque isso E coloque aquilo E aí a gente faz E tu não produz bem um conteúdo? João, eu produzi Que eu beiro no meu iníciozinho Produzi conteúdo no meu feed Mas eu comecei a perceber Que a minha vida Tava engajando mais Do que os meus conteúdos E é que foi o que eu fiz Porque, por exemplo, agora Eu saí de R$20.000 em dívida Fiz uma viagem agora pra Gramado Que me custou R$8.000 E eu... Putz, eu... Foi tanto engajamento Nessa viagem de Gramado João, nessa minha viagem de Gramado Eu vendi R$39.000 R$1.000 Sem fazer uma live sequer Uma live sequer Só lá em Gramado Dizendo assim Eu saí de R$20.000 em dívida E tô podendo pagar uma viagem pra mim Cara, eu, João, no meu bolso Paguei uma viagem pra mim De R$8.000 Você tem noção do que é isso? De quanto a minha vida... Mudou, né? Cara, isso é muito interessante, galera Só pra vocês entenderem Que a Thaís, ela trabalha Num sub-nicho de confeitaria Que é como ganhar dinheiro Com confeitaria Né, Thaís? Também Isso Agora eu tô... O que a Thaís tá compartilhando Com vocês aqui, galera É tipo assim É isso, entendeu? É isso que todo mundo faz Que tem muito resultado Capta a pessoa no automático Capta no automático Usa estratégias pra vender Se ela não comprou É isso, né? E sempre vendendo A transformação Em vez do produto Isso Essa foi a chave, tá, João? Essa foi a chave Porque eu não vendo o colchão, né? Eu vendo as boas noites de sono Então, as pessoas não tão nem aí Real Se o meu produto é isso É aquilo É... Se tem estratégia disso Estratégia daquele Eles querem saber E aí? Eu vou emagrecer? E aí? Eu vou caber naquela roupa? E aí? Meu marido vai voltar a me desejar? Eu vou ter minha autoestima de volta? Eu tô um ano e pouquinho no mercado Sou neném ainda, né? E nesse um ano e pouquinho Eu passei a grande A maior parte do tempo A grande parte do tempo No nicho de profeitaria Aí agora eu te falei Antes da gente estar gravando a reunião, né? Eu te falei que eu entrei No nicho de marketing digital também Né? Porque eu tinha tantas perguntas Na minha caixa de perguntas De como que eu fazia Como que acontecia Como, como, como Que eu comecei a Entrar nesse nicho também E aí? É a mesma coisa que você falou Que eu até falo isso pra galera Que às vezes no começo A pessoa quer ganhar muito dinheiro Aí começa a entrar em vários nichos De uma vez só E aí isso vai Ó, quem quer fazer tudo de uma vez No final não faz nada Quem quer fazer tudo de uma vez No final não faz nada Eu só entrei no nicho De marketing digital Quando eu já tava vendendo No automático Na cafecaria Quando já tava tudo funcionando pra mim Aí sim eu entrei Num novo nicho Então assim Escolhe um Gasta teu tempo Tua energia Teus estudos Teu conhecimento Teus técnicas Tudo nesse nicho Quando ele tiver de fato Funcionando Aí você vai pra outro Nossa Thaís Show demais isso aí Eu te digo Não só pra você Thaís Mas pra todo mundo Que tá nos assistindo Até hoje Mesmo com toda a estrutura Que a gente tem aqui É foda Pra gente trabalhar em vários nichos É foda Pensa pra pessoa que tá sozinha Pensa A pessoa sozinha Ir lá Criar toda a estrutura automática Fazer toda aquela parada Criar copy Criar e-mail Putz Ela vai ficar louca Mas é o que eu falei É uma Eu fiz até um tiktok A galera ficou zoando muito Eu fiz um tiktok Tipo Ah você Montando a sua estrutura de vendas Era você super triste Depois você vendendo automático Todo dia Era lá Super feliz É um período difícil Ele é um período difícil A gente tem um período De você construir Tua campanha de e-mail Se você tem que pensar bastante Você tem que configurar Fazer as suas páginas Mas assim O que eu quero tranquilizar A galera aqui É o seguinte Eu não sabia mexer Em praticamente nada De isso Sabe nada De site De configuração De nada Então assim Se você é completamente iniciante Você não sabe absolutamente nada De marketing digital Mesmo assim Você vai conseguir aplicar Você vai conseguir ter resultado Porque é absolutamente Do zero ao avançado É isso que eu gosto de falar Porque eu lembro que Isso era uma resistência minha No início E eu falei Meu Deus Mas eu não sei Como é que eu vou fazer um site Sem saber Porque assim É tudo do Do lado do zero Você entrou A gente já dava As páginas prontas Não Eu fiz sozinha Hoje você deu Eu vi um dia desse E hoje é bem mais fácil Hoje é só subir Não Brotou sua página lá Não Eu era da época Que você ensinava Na Lead Logger A fazer as páginas Dentro do próprio editor De páginas da Lead Logger Que churro Eu não sabia que tinha isso Você podia exportar um modelo E passar pra galera Eu não sabia Hoje tá mais fácil Pra nova turma Vai ser bem mais molezinha Vai ser bem mais fácil Eu entrei no É legal Aposto que hoje em dia Tu faz uma página É tipo assim Muito rápido Muito rápido Hoje em dia a gente faz Hoje em dia eu consigo Falar sobre isso E aí João Eu digo que Não foi nem eu Que escolhi entrar No nicho de marketing Foi o marketing Que me escolheu Porque como eu postava Tantos meus resultados Cara eu postava Tantos meus resultados De confeitaria E o foda Que a galera falava assim Como é que você vende De confeitaria Se você nunca anunciou Um bolo sequer Nesse perfil Eu falei Ai Esse meu perfil Não é de confeitaria Esse perfil é meu Então assim Eu vendo confeitaria aqui Eu digo Por que eu não vou oferecer Meu produto de confeitaria aqui Porque existe um lugar Onde tem várias pessoas Que tem interesse em confeitaria Então eu vou oferecer Meu produto lá Não vou oferecer meu produto aqui E eles começavam a pensar Nossa Então você não oferece Mas você vende E aí começaram a fazer Muitas perguntas Na minha caixinha E aí foi aí que O marketing me escolheu Só que assim Eu nunca vou deixar De venda em confeitaria Eu te falei Que agora eu vou até Virar produtora De um produto de confeitaria Com parceria com a minha mãe Porque foi o que me levou Para o mercado Foi o que me levantou Foram os meus primeiros sites Foram as minhas primeiras Campanhas de vendas Então assim E tu falou sobre conteúdo No início eu postava Conteúdo no meu feed De marketing Quando começaram A fazer essas perguntas Só que depois eu entendi Que quando eu fazia As minhas viagens Quando eu fazia Eu viajava muito mais Só que aí Eu nem compara Só que aí eu abro Caixinha de perguntas No Instagram E lá tem conteúdo Lá tem conteúdo Agora fala Como é que você vende? Ah eu faço isso Faço aquilo Faço aquilo Lá tem conteúdo Só que não são todos Que eu coloco no feed O feed está bem mais lifestyle Só que agora O Instagram mudou Não teve aquela atualização Que agora ele está indicando As suas publicações No feed das pessoas Sem precisar de hashtag Você já viu isso? Eu vi isso aí Então eu comecei a pensar O Instagram está cada vez Lutando para se tornar Uma ferramenta Totalmente contrária Que o Instagram sempre foi Está tipo muito O que o YouTube é E assim Eu particularmente Hoje em dia Eu prefiro o YouTube Justamente por causa Que lá tem Exato E teu produto não morre Lá também Teu produto não morre Ele fica vivíssimo Mas aí Eu vi que antes Você tinha que botar hashtag A galera tinha que ir lá Explorar para ver aquilo Era bem mais difícil Hoje você está lá No seu feed E vamos supor que eu não te sigo João Está lá no meu feed Aí aparece um post Deu para mim como indicado E aí eu comecei a pensar Não, então eu vou voltar A fazer conteúdo para o feed Porque aí eu posso ser indicado Para novas pessoas Ganhar novos seguidores Aí isso está meio que Estou pensando de fato Em voltar a fazer o conteúdo Para o feed Por conta dessa nova atualização Acredito que vai mexer bastante Nos algoritmos aí É isso, show Só para a galera entender então Automatizou a estrutura Instagram, ads Muito anúncio Manda para a estrutura automática Muita gente compra logo Na estrutura automática Quem não compra Você chama no WhatsApp Faz uma oferta Com uma intensificação Dando um desconto Só que não de forma vendedora Você manda um conteúdo Para a pessoa assistir Exato Um dia esse conteúdo Nada mais é do que uma copy Que tem um delay E no final aparece um botão Para ela pegar o desconto Isso E a chamada é Aula de dentro treinamento Exclusiva de graça para você Uma aula exclusiva de dentro treinamento Putz, top Top, 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 top E aí no No meio disso tudo Tu também entrou no nicho De marketing digital Estou mandando um produto teu Isso Produto teu de marketing digital E está criando agora também Um produto teu De ganhar dinheiro com confeitaria Mas que na verdade É a tua mãe que é o rosto Isso A gente vai lançar agora em janeiro já Já estou sendo arquitetado Lá em janeiro a gente já Lançou A gente vai fazer estratégia de lançamento Levando para o WhatsApp Vai ser estrutura de perpétuo E aí vão ser produtos complementares Nosso primeiro vai ser um Ensinando a fazer bolos Bolos de aniversário, etc Depois a gente vai ensinar Outro só de pudim São vários que a gente tem A gente vai lançar de fato Uma esteira de produtos Para quem quer de fato Trabalhar de casa Fazendo doces Cara, top, top, top Ah, beleza Eu acho que assim Foi muito nítido Para todo mundo O que tu fez para chegar Nesse resultado atual Inclusive top Parabéns É só o começo E agora? Eu acho que já deu também Para entender quais são Os próximos passos Mas deixa mais claro Quais são os planos da Thaís Para 300, 500, 1, 1 milhão 5 milhões Quais são os planos? João Eu, como eu te falei, né Eu estou Eu estou num lugar Onde eu nunca imaginei estar, né Eu estava com 20 mil reais Em dívida Eu nem sei se eu contei aqui Acho que foi antes Que eu falei para você Que eu tinha se dar saltada, né Não lembro do que eu te falei Que eu estava Me levaram o meu celular Me levaram Tudo que eu tinha, né Tudo que eu tinha Me levaram E eu tive que começar Num marketing digital Com o celular emprestado Que eu lembro que ele não durava Nem a bateria Eu ficava toda hora com ele Na tomada O comprador Eu falei para você Porque o meu computador A tela só funcionava O que eu queria Porque às vezes a tela Ficava toda vermelha, né O teclado também não funcionava E mesmo assim eu comecei Mesmo assim eu escrevia As minhas campanhas de vendas Mesmo assim eu fazia Os meus anúncios Eu subia os meus anúncios E eu lembro que eu falei para você Que hoje Se eu não tivesse aqueles 20 mil reais em dívidas Talvez eu estaria ganhando Muito mais do que eu ganhei Até hoje Porque os meus primeiros Minhas primeiras granas O interessante é você Reinvestir na própria empresa Para você faturar cada vez mais Ter mais dinheiro para anúncio Colocar mais dinheiro Em marketing E faturar cada vez mais Mas eu Minha primeira grana, né Eu tive que pagar As minhas 20 mil em dívidas Tive que comprar um celular bom Mostrei até para você antes, ó O nível melhorou do computadorzinho, né Melhorou do computador Tem um escritório agora Tem um escritório agora Com uma cadeira Do jeito que eu quis Eu tenho as minhas plaquinhas Opa E, João, assim O meu lugar Eu nunca, nunca Vou parar de Querer aprender, sabe Começa por aí Chegou um momento Da minha vida Que eu poderia ter Me auto-sabotado Como lá naquele início Do grupo do Telegram Que a galera na verdade Não conseguia E eu podia ter entrado nessa E achar que eu ia conseguir também De achar que eu saí o suficiente De achar que Porque eu estou ganhando X Eu já saí o suficiente E posso parar para ali Eu nunca parei de consumir conteúdo Tanto que Mesmo quando Eu já estava ganhando dinheiro Com o EVO Mesmo quando Quando você falou assim, ó Existe algo chamado lançamento Mesmo assim, eu fui lá E comprei um treinamento De lançamento, entendeu E como outros agora Que eu comprei Para aprender a fase Subiu de vendas americanas Que eu comprei também Então, assim, algo que eu nunca Vou parar de querer É adquirir conhecimento Investir o meu dinheiro Em conhecimento Então, assim Eu não sei Eu não sei Quando eu vou conseguir chegar Nas plaquinhas de um milhão Ou sei lá quando Mas eu sei que eu vou chegar, né Isso para mim é uma meta Eu não sei quando Mas eu vou E eu já sei o que eu preciso fazer Para isso Que é de fato Consumir o conteúdo correto Porque a galera Às vezes Você fala muito isso Para os seus alunos, né Você precisa ter consistência No conhecimento que funciona É Consistência, né No conteúdo que funciona E eu lembro Que teve aquela galera Do Telegram Que teve consistência A galera estava assistindo as aulas Estava aplicando Mas eles estavam tendo consistência Em um método que não funciona Então, aliás Iam perder muito tempo Iam perder muito dinheiro, né E você precisa Assim, é o que eu digo Não é porque você é iniciante, gente Que você precisa ser amador Não é Você pode ser iniciante E já ser profissional Por isso que mesmo que você seja iniciante Comece pelo EVO Porque você vai ser iniciante E você vai ser profissional E eu com todo meu coração te falo Que isso vai te poupar muito tempo Que você vai conseguir muito mais rápido Chegar no seu objetivo E você vai te poupar muito dinheiro Você vai perder bem menos dinheiro Do que achar Que aquele treinamento De R$197, R$297 Vai te ensinar a mesma coisa Um treinamento tão completo Como o EVO te ensina Ah, velho, top Eu acho que você Eu não estava esperando A sua resposta Mas acho que foi a melhor resposta Que você poderia dar Que é tipo assim O teu plano Para as próximas Para as próximas placas É justamente Continuar em busca Cada vez mais De mais conhecimento Para otimizar As suas estratégias E show Eu acho que o caminho É muito por aí Inclusive Eu nem estava pensando Em pontuar isso aqui Só que partindo Através dessa sua resposta Eu acho que você tem Que começar a pensar Em como conseguir Mais networking Dentro do mercado E nisso Eu quero dizer Putz, às vezes Você tenta entrar em algum grupo Algum mastermind Participar mais de eventos Só que eu acho que um grupo De mastermind Estaria muita diferença Já que você está com essa cabeça Porque, cara É osmose Entendeu? Literalmente Um mastermind Você pega a parada por osmose Ah, vamos fazer isso aqui Vamos fazer isso aqui Que está dando certo É uma velocidade De executar muito rápida E se tu está com essa cabeça Eu acho que é Em algum desses grupos Que você tem que estar E corra atrás disso Porque é bem isso Você vê que o mercado Ele tem as estratégias Que são São tradicionais Que sempre funcionaram E sempre vão funcionar E essas estratégias Você já domina Agora, tem algumas coisas Que elas surgem E que a gente tem que surfar a onda E só quem está em mastermind Pegam E talvez é interessante Para você participar Por outro lado Falando mais a respeito Do tipo assim Mais estratégico mesmo De onde eu O João particularmente Acho que estão Os teus próximos dígitos Estão exatamente Na parada que você já estruturou Que é de criar O teu produto de marketing Acho que isso é muito interessante Se você Já criou na verdade Se você se identificou com isso Cai para dentro Começar a produzir mais conteúdo E fazer lançamentos Desse produto E a outra O outro produto É a mesma coisa Agora Algo que o novo Real vai te ajudar Já que é a minha próxima Dica para você Você tem que ter Produtos de entrada Para ofertar Na trafego direto Mais barato Do que R$497 Mais barato Eu acho que assim Talvez Essa foi uma das grandes Viradas de chave Que o João teve Nos últimos tempos Que é Se você olhar o gel O gel é um produto Mais barato De recorrência Certo? Uhum E o João hoje em dia Ele busca captar Leads por meio de uma venda Você entendeu? O gel Por exemplo O que é o gel para mim? É um over delivery Muito grande Para o cara entrar Surpreender muito Com o meu treinamento E depois comprar o avião Então ao invés de comprar Leads de R$2 Eu estou comprando Leads de R$300 Uhum Para que quando ela For abrir a oportunidade Para os treinamentos Essa galera Vem tudo para cá Eu acho que é um fim Entendeu? E aqui já traz uma Mais de lucro também Então eu acho que é algo Que você pode pensar É claro que todo funil de meio Tradicional que a gente Sempre usou Funciona muito bem Inclusive a gente nunca Vai parar de usar ele Só que eu acho que você Também pode abrir Essa nova janelinha aqui Deixa eu te fazer uma pergunta João Claro Eu te falei que eu tenho Um curso gratuito De quatro aulas Quatro aulas Que eu pensei Eu botei o conteúdo Que eu sei Obviamente a teoria Não é a prática Porque os cursos gratuitos Que eu assisti por aí Pelo amor de Deus Aí eu falei Vamos fazer algo diferente Vamos colocar conteúdo Nesse treino Porque falar o blá 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 Qualquer pessoa fala Eu falei assim João você para mim Hoje é uma referência Porque você vai Completamente fora da curva Se todo mundo está Fazendo algo Beabá Você está lá e faz algo Que chama muito mais atenção Naquilo Por isso que eu Estou na sua esteira E vou continuar Todos os produtos Que você vai lançar Eu vou estar lá dentro Você pode ter certeza disso E assim Eu fiz quatro aulas legais Quatro aulas completas São aulas que tem conteúdo Que de fato fala De página de captura Que fala de página de obrigado Que fala do que eu experimentei Do que eu pratiquei Do que eu coloquei dinheiro lá E que funcionou comigo É só o que funcionou comigo Só o que funcionou E aí O que é que eu faço Às vezes Mais ou menos de dois Dois meses Eu pego uma galera E faço um anúncio Para um público frio Literalmente uma galera Que não me conhece De interesse Público aberto Calaic E aí eu pego Levo essa galera Para o WhatsApp Para fazer um lançamento E aí eu faço um lançamento Já com essas quatro aulas Que já estão gravadas Beleza Você acha que isso é um problema Usar essas quatro aulas Do perpétuo Que eu já uso no perpétuo Para um público Porque não é o mesmo público É um público que nunca viu Aquela aula Aí eu achei Será que isso é um problema Porque são as mesmas quatro aulas Que estão lá no perpétuo São as mesmas quatro aulas Que eu solto em grupos de lançamento Você acha que isso é um problema? Tu vai assistir no VVL agora E você vai ver que eu vou Batendo muito numa tecla Que eu vou batendo ela agora contigo Que é a seguinte Foda-se o que eu acho E foda-se o que qualquer pessoa acha A grande pergunta é Qual é a porcentagem média De conversão Que as estratégias estão se trazendo? O ROI tá bom? Tá dando resultado? Tá dando lucro? Qual que é um ROI ideal Para um lançamento? Legal para um lançamento? Putz Aí Essa é a pergunta do milhão Não tem um ROI ideal A verdade é essa Quanto mais melhor Mas assim Um padrão Bem tradicional de mercado É um ROI de três Dois Padrão Assim Tem muitos caras Que falam de lançamento E falam ali Ah Meu ROI fez 64 Desculpa É Eu acho que são pessoas Que não ensinam E se elas não ensinam Elas falam isso Como se fosse um jabá Eu ensinei muito o lançamento Muitas pessoas A média é essa A média é um ROI três A média é um ROI dois Bom quando bem bom três Só que assim Com números mais específicos Um por cento de conversão Tá Mas você fala ROI dois Tipo investir dez mil E lucrar vinte Ter vinte de retorno Tá Normalmente quando o investimento É mais baixo Tudo depende da audiência A média é essa Tudo depende da audiência Quanto menos audiência Morna você tiver Menor vai ser o teu ROI Certo? Então tu repete pra mim Se você tem poucos leads Mornos Que já consumiram algo Teoricamente teu ROI Vai ser menor Porque você vai ter que gastar mais Para vender para aquela pessoa Agora se tua audiência Já é maior Igual você já tá com uma audiência Tá faturando legal A probabilidade é que se você Investir tipo dez mil Tu vai faturar cem Tranquilo Vai ter um ROI de dez Dependendo do seu ticket Entendeu? É Só que quando a gente fala De coisas assim Putz vou colocar cem mil Que já é uma audiência maior Já é uma parada mais Entende? Mais Mais trabalhada Digamos assim Aí o teu ROI Começa a diminuir Por exemplo Pessoas que fazem lançamentos aí Que investem oito milhões de reais Gente O cara que investe oito milhões de reais Ele tá tendo um ROI de quanto? Você sabe? Tá faturando doze Onze Treze Entendeu? Quanto mais tu investe Menor é o teu ROI Normal Quanto menos tu investe Dependendo ali da tua audiência Maior é o teu ROI Só que menos você fatura O que que é mais importante? Tu investir dez E faturar vinte Então aí tu ganhou dez Ou você investir oitenta E faturar cem Que aí tu ganhou vinte Eu prefiro investir oitenta E faturar cem Porque eu ganhei vinte Entendeu? Certo Então assim É Pra um público frio Que eu tô fazendo um lançamento Sem problemas Colocar lá aquelas quatro aulas Já que eles não assistiram Já que são quatro aulas completas E um lançamento Onde envolva um público quente O ideal é fazer por exemplo Quatro lives Então O modelo de live Hoje em dia Ele vem sendo o que mais converte O que mais converte Justamente pelo fato De ser algo mais intimista mesmo Entendeu? Inclusive a nova tendência Live pelo Zoom Fazer um lançamento Eu faço assim Geralmente Eu solto a aula um Na segunda Aula dois na quarta Aula três na sexta Isso eu aprendi no caixa preto Aula quatro na segunda E aí na segunda Eu faço uma live De abertura de carrinho Uma live assim De três horas A galera fica até o final E a gente parece Pitch pra quem fica até o final Promeações, etc E aí na quarta Eu faço uma outra live Eu não consigo fazer De segunda a sexta As lives Porque elas são muito grandes E é muito esforço Assim de fato Porque Gente É um nível O João A live do pitch infinito É insana Só quem já fez Sabe o que é Aí eu faço uma na segunda Aí faço uma live na quarta Daí faço uma live na sexta Um dia que encerra o carrinho Eu geralmente faço assim Então é como se fosse Um lançamento em cima do lançamento Porque tem as quatro aulas gratuitas No grupo Mas tem lá live Com conteúdo depois Entendeu? Sim, top É isso Não tem muito o que dizer Eu adoro esse modelo de lançamento Sempre foi o modelo Que eu mais fiz Show dos atrasados Na sexta Da live das nove à meia-noite É Dá muito certo Dá muito certo É isso Não tem muito o que dizer Só o modelo Só o modelo Por exemplo Semana que vem tem lançamento Meu Eu vou fazer só a live Segunda, terça, parte e quinta Você não quer me chamar Pra fazer um live com você não? Vamos chamar lá Pra sua prova social Desse negócio Uai Vamos sim Vamos fazer Eu falo, hein Mostro minhas plaquinhas Falo Ó, as copy Tá na ponta da língua já Do trem É do zero ao avançado Eu estou lhe dizendo Eu não sabia nada Vou falar pro pessoal Pra gente marcar essa parada ali Sei lá No dia de encerramento Não se sinta forçado Mas se você precisar De algum aluno Pra fazer um prova social Você pode contar comigo Tá bom? De verdade mesmo Top demais Mas eu acho que é isso Foi top Eu queria te fazer Uma última pergunta Pode fazer pergunta Pode liberar Uma última pergunta Eu Estou montando a minha equipe Recente, né Estou neném ainda, né Eu tenho algumas pessoas Que me ajudam Por exemplo No começo Eu que editava Fazer um tem Onde pode fazer tudo E hoje em dia Eu já tenho Meu editor que edita Eu já tenho Um rapaz que faz Meus vídeos animados Meus artes, etc E eu tenho alguém Que me ajuda Nos meus lançamentos Porque assim Como eu faço Como eu trabalho Com confeitaria Eu não vou deixar De trabalhar nunca Eu não consigo Controlar tudo, né Então as copas Já estão prontas Eu só digo o horário Boto lá no trelo As mensagens Boto lá no trelo O horário das mensagens E a minha própria equipe Já manda bala Nesses grupos de confeitaria Agora tem algo Que eu não consigo Terceirizar, João Mas por uma questão De medo É Eu não consigo Terceirizar o meu Tráfego pago Eu tenho medo De pôr o meu cartão lá E não conseguir controlar Se o cara Tá fazendo certo Eu tenho medo de Ele, por exemplo Se eu não der comissão Pagar só um valor fixo Eu tenho medo de Ele fazer um anúncio Só porque quer ganhar A grana dele E aí eu queria saber Como que você faz Você dá comissão Pra quem faz seu tráfego Como é que você controla Eu vi que você postou Um dia desses Nos stories Que você tinha 10 mil reais No seu cartão De tráfego Alguma coisa assim Será que foi algum Não sei Acho que foi isso Que teve 10 mil reais No seu cartão de crédito Você não sabia De onde tinha vindo Passado E aí como é que você faz Pra controlar isso Porque como envolve Muita grana Pra mim, né Pra mim ainda É muito dinheiro Eu tenho muito receio Em relação a isso Eu não consigo terceirizar Esse processo Pra alguém Que de fato Trabalhe com isso Entendeu? Sim Sobre o processo De criação Do tráfego pago Assim, é uma dor Isso é uma dor Sempre vai existir Essa dor nunca vai sair De você Só que você tem que entender Qual que é ter 80 ou 20 Eu, João Eu fiquei um tempo Longe do tráfego Bastante tempo Eu acho que Eu fiquei um ano e meio Sem fazer tráfego Atualmente eu faço tráfego Novamente Porque eu gosto Eu me divirto fazendo E a questão Que você nunca vai parar Você nunca vai terceirizar Esse 100% Você sempre vai estar de olho ali Como gerenciar isso A análise Você tem que estar de olho Você tem que estar de olho A pessoa vai criar Só que você tem que estar de olho Entendeu? Igual Você vai ali Analisar a parada Ter uma ideia Você não tem que executar a ideia Nesse caso Você fala Entendeu? Entendi Fala, olha Faz Só que você sempre vai estar ali Sempre vai estar ali Agora Sobre o gerenciamento de gasto Vou te falar Eu, João Sempre amei Emília Nos últimos anos Eu viajei de graça A minha família inteira Viajou de graça Pra todos os lugares Que eles quiseram Por causa do tráfego Hoje em dia Eu não uso mais cartão de crédito Nem nada pra fazer tráfego Por quê? Porque eu não tava conseguindo gerenciar Porque o cartão gastava em uma data E aí, tipo O Facebook gastava em uma data E eu ia pagar o cartão um mês depois Aí eu nem sabia De onde que eu tava pagando E eu acho que é isso Que você tá vivendo Isso Eu tenho medo disso O que eu faço hoje em dia É cartão pré-pago Que você usa o quê? Qual? Conta simples Conta simples? Conta simples Aí eu não ganhei milha Só que isso me trouxe uma tranquilidade melhor De forma que Putz, muito mais tranquilidade Aí você chega ali No Facebook Você vê o gasto muito tranquilo Ó, o Facebook tá falando que gastou 10 mil Você vai lá e exporta os dados Vê a quantidade que gastou na data E na data tá tudo certo Bateu com o Facebook Entendi, não tem como Não tem como É uma coisa que até hoje pra mim dói Que é putz, você tem que parar Realmente Não tem que parar e olhar Parar e olhar Olhou o cartão Vai lá no Facebook Basta que o Facebook gastou Vê se tá igual É uma coisa que a gente não gosta de fazer E nunca vai gostar E como que você consegue controlar isso Com as contas bloqueadas? As contas vão caindo E aí como é que você consegue fazer isso? Todo esse processo Putz, aí que tá Cada conta Cara, isso daí é um inferno Tudo bem transparente Eu tô vivendo esse trauma agora, né? Sim Cada cartão tem um nome da conta de anúncio Tá, você pode pôr um cartão No nome do cartão que você quiser Exato E aí depois quando eu exporto a planilha lá Eu sei qual cartão tava em qual lugar Entendi Entendeu? Ah, eu tive 10 cartões de crédito Tá aqui o nome A conta que ele tá Eu vou lá na conta e ver se bateu Então Sempre que eu vou fazer um fechamento Eu tenho Ah, eu tenho 10 cartões gastando Então eu tenho 10 contas pra conferir Ok Você pode criar quantos cartões você quiser então Exato Quantos quiser Tranquilo E em relação a... Mas quem faz... Então o crédito black não dá, entendeu? Porque vai lá Facebook, 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 Facebook Fez 10 contas E aí? Fica de qual? Exatamente, é isso E aí por conta disso eu não consegui terceirizar Porque eu tenho vontade de terceirizar isso Pra fazer outras coisas Criar outras estruturas Eu vou lançar agora o produto de confeitaria Como produtor agora em janeiro Isso vai tomar muito meu tempo De montar estrutura De montar site De montar campanha De fazer todo aquele trem E eu queria terceirizar isso Mas não consigo por conta disso Por esse medo Como envolve muita grana Por esse medo de ser enganada E também você Quem faz os seus tráfegos É alguém da sua própria empresa Não é terceirizado, né? É alguém que tá aí com você Sim, sim Sempre tá comigo A minha equipe é inteira, interna Somente minha, entendeu? Isso é algo bem importante pra mim Beleza Hoje, João Essencial, assim Pra quem é produtor Você acha que são pessoas Com quais funções? Hoje Você tem alguém que tá no tráfego? Você tem alguém que tá no suporte? O que é essencial? Eu vou comprar o set A equipe sete dígitos, tá? Você fala disso lá? Falo, mas Vamos lá Ah, é legal uma pergunta São dúvidas que todo mundo tem Assim, eu acho que As primeiras pessoas Que você tem que ter na tua equipe É edição e suporte Suporte, é? Ah, entendeu? Cara, disparado Assim, putz Não tem nem o que dizer Muito importante Depois de edição e suporte Aí Aí depende Designer O último De verdade O último é copy-tráfego É, porque hoje Eu tenho um suporte, né? Hoje eu tenho Pra fazer design Hoje eu tenho um editor Era a questão do Do tráfego mesmo Que era Minha dúvida maior Porque a forma de pagamento Aí depende 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 Não, eu ia perguntar Você dá comissão Em cima? Não Eu dou O normal, né? O pagamento normal E normalmente Uma porcentagem Do lucro líquido Do resultado gerado Não pode dar em cima Do faturamento bruto Porque senão A pessoa fica sem Motivação pra dar lucro, né? Ah, tem o faturamento do mês Daí você dá uma porcentagem Em cima do teu faturamento do mês Teu lucro do mês Do lucro Do lucro Lucro líquido E essa porcentagem O ideal é quanto? Ah, aí vai muito De acordo com a pessoa Só que pode começar Bem baixa Bem baixa Tipo, dois Três Tá Aí, assim Conforme a pessoa Vai mostrando os resultados Você pode ir aumentando Beleza Porque aí tem a motivação Então, né? Ali Sim E também tem que ser Muito pautado em cima De meta, entendeu? Ah, não bateu meta É tanto Bateu meta É tanto Estourou a meta É tanto Certo, legal Interessante Show Show, Joãozito Isso é bem importante É, e muita gente não sabe Isso é muito legal, cara Ah, isso ali Quando a gente entra Nesse Nessa etapa Do crescimento, né? A gente bate muito a cabeça Porque a gente não tem Ninguém pra conversar disso Eu tive a sorte Que eu tive muitas pessoas De mastermind E isso me doía tanto, cara Que tiveram amigos Que a gente até nem conversa Mais direito Porque eu perguntei tanto Pro cara Que ele tá cansado De me ver no WhatsApp dele Entendeu? Só que é isso É um prazo de preparamento Tá compartilhando com vocês João, muito obrigado, tá? Passa um filme real na cabeça Como eu falei pra você Que eu lembro exatamente do dia Que eu estava lá Com 20 mil reais em dívida Sem celular O contador não funcionava E eu assisti a sua aula Falando das placas Como é que a galera Vai fazer pra ganhar as placas E hoje Não só receber as minhas placas Mas como mudar de vida E como ter a oportunidade De incentivar outras pessoas E falar, ó É real Funciona Eu tô aqui Eu consegui E a minha informação O meu conhecimento Não vai ser nem um pingo Diferente de vocês Na verdade, vocês No conhecimento ainda é maior Agora o EVO Tá 100% atualizado Então, real João, muito obrigada Ó, no dia que você precisar De verdade Você pode até anotar Meu celular No dia que você precisar de mim Pra qualquer prova social Pra ir no escritório também, tá? Você pode me convidar também Que eu vou Pô, pois é Pô, pois é As placas Tu vai ter que vir aí É, vai ter que ter mulher Nesse negócio aí agora, hein Pelo amor de Deus As mulheres vendo Que a gente Agora vocês tem que pegar no trampo Thaís veio Já representou Já deu o start Agora vocês tem que vir também Tem que vir com força É verdade Show Thaís, peraí Que antes da gente encerrar Tem um momento bem especial aqui É, acho que tu já sabe Qual o momento é esse Mas enfim Eu quero que você olhe pra câmera aí agora E pense que A Thaís de um ano e meio Quase dois anos atrás Que tava lá Puxa, cheia de dívida Sem computador, sem celular Todas as dificuldades Que você tá enfrentando no momento Tá vendo esse vídeo E eu quero que você passe Uma mensagem pra essa Thaís Qual seria essa mensagem E é isso Eu conversar com a Thaís de antes? É, tu tem que olhar agora Pra câmera e pensar A Thaís de um ano e meio Que tava naquela situação Tá me assistindo Eu tenho que passar uma mensagem Pra essa Thaís Pra que ela chegue Onde ela chegou Tá De forma mais fácil Não sei Mas é uma mensagem Do teu peito mesmo Tá bom Ô Thaís de Menos de um ano e meio atrás Não, é Maio, né Um ano e pouquinho É Tô te vendo aqui agora Sentado na sala Assistindo o vídeo do João No iniciozinho Você acabou de comprar o treinamento E eu quero te falar Cara, a tua hora vai chegar E esse cara aí Real Esse cara que tá aí Na TV Nessa TV que você colocou Na sala Pra todo mundo assistir Ele vai te amar Pra fazer um vídeo Pra te parabenizar E pra que você consiga Inspirar outras pessoas E entenda Que viver de internet É possível Mas basta você acreditar Você teve a sorte De encontrar A pessoa certa O treinamento certo O conhecimento certo Não desiste Esse celular que você tá aí Você vai mudar Esse computador que você tá Você vai mudar O lugar que você tá trabalhando Você vai ter um escritório A sua vida vai mudar O plano de saúde Da sua mãe Você vai pagar Que era o meu sonho Conseguir pagar O plano de saúde Da minha mãe Meu Deus do céu As viagens que você quer fazer Agora, João No começo do ano A gente vai me mudar Pra Gramado Vamos orar oficialmente Tu vai mudar pra lá? Sim Eu orar por dentro do Brasil Cara E tudo isso Graças à internet Não desiste Não desiste Vai ter dias difíceis Vai ter dias que vai chorar Vai ter dias que não vai conseguir dormir Vai ter dias que as contas vão chegar E ela vai chegar mesmo Mas acredita Não desiste de você Não desiste de você Porque você é completamente capaz De verdade É isso Nossa, Ué Parabéns Topo demais Obrigado Obrigado por compartilhar Obrigado por compartilhar Mas eu vou continuar É Pra quem não sabe Essa é a maior frase Dentro do EVO Mas enfim Tá isso Show demais Muito obrigado Tenho o que dizer Te esperamos aqui no escritório Para as próximas placas E obrigado por compartilhar Não só a tua história Mas também teu conhecimento Com o pessoal Enfim Galera Já sabe né Deixa o like Se inscreve no canal Tchau pra vocês Tá isso Vamos um beijo pessoal Valeu gente Você que assistiu até aqui Tamo juntos Tamo juntos de coração E se Deus quiser Eu te vejo dentro do EVO Show Valeu